Oi gente, hoje eu vim aqui ensinar a fazer o meu lago, conforme eu prometi para vocês naquele vídeo do passeio público, né? Vim aqui ensinar vocês a fazer o lago. Esse é o lago que vocês vão ter no jogo de vocês, de quebra eu vou ensinar, ó, aqui é o laguinho, né? Vou ensinar vocês a fazerem também a praia, né? Aqui. O mar, não somente o lago, eu vou ensinar também. Então, em primeiro lugar vocês vão baixar aqui no Moda eSims, né? Vou deixar o link na descrição, vocês vêm aqui. Vocês vão vir aqui, eu ver que é jogo base, vai rodar, beleza? E vocês vão aqui nos arquivos e vão baixar, por exemplo, se vocês usam o Windows, vão baixar este e este aqui. Se vocês usam o Mac, este e este. Este aqui, este primeiro aqui ou este aqui são do lago e este aqui é a água do mar, beleza? Vou mostrar para vocês, eu não tenho, infelizmente, a expansão das férias, né, que ativa a água do mar. Então, vou mostrar para vocês como vocês colocam no jogo, mas, enfim, é... Eu sei que no meu jogo mudou essa água da vizinhança e a água do lago. Eu acho que eu coloquei as duas, se eu não me engano. Vou colocar as duas, vamos fazer tudo de uma vez, né? E aí a gente consegue mudar, se você tem as duas... Se você tem a expansão das férias, vai conseguir mudar o mar. Se não, vai mudar só o lago mesmo. Aí é com vocês, vocês que decidem, mas eu vou colocar os dois no meu jogo, beleza? Então, depois que baixar, vai na pasta de onde vocês baixaram, né? Na pasta de vocês, vocês vão extrair. E vocês vão colocar estes arquivos aqui. Na pasta Documentos, EA Games, The Sims 2. Na pasta de Downloads. Colocados estes dois arquivos aqui, vocês vão poder entrar no jogo de vocês. Bom, pessoal, este tutorial, ele continua no jogo mesmo, tá? Eu vou ensinar para vocês como vocês fazem. Vocês vão construir o lago. Depois que colocaram aqueles dois arquivos na pasta de vocês, vocês constroem o lago, tá? Normal no jogo, ou nos lotes que vocês já têm o lago, também serve, né? Vocês vêm aqui e colocam um quadradinho de piscina em qualquer lugar do lote de vocês. E assim vai ficar. Vou colocar uns... Umas... Coisinhas assim ao redor. Para vocês verem como fica bonito, né? Como dá aquela visão bem bonita, espelhada, né? É desse jeito. É com um quadradinho de piscina. Então, tanto serve para os lagos que vocês forem criar. E se vocês já têm algum lote com o lago e quiserem deixar ele assim, Coloquem aqueles dois arquivos, ou só o arquivo do lago, no caso, né? O pond water, né? E vocês coloquem um quadradinho de piscina no lote. Escondam ele. Achei ele bem escondidinho. E vai ficar assim. Então, serve para lotes que vocês já têm o lago, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o tutorial de hoje, tá? E é isso. Se você... Caso não deu certo, né? Porque no meu jogo não deu certo. Fazer assim, infelizmente, o lago ficou preto. Ele não ficou espelhado depois de colocar o quadradinho. Eu tive que baixar o arquivo Graphic Rules do criador desse mod, né? Baixei. Ele disponibilizou lá naquele site que eu mandei para vocês, né? Disponibilizou na seção de comentários. O pessoal reclamou que não conseguiu. Ele disponibilizou o arquivo dele. E eu coloquei o arquivo dele no meu jogo com as modificações gráficas. Com essas modificações todas aqui, também ativadas, né? Aqui a resolução. Aqui a suavização de bordas. Vocês podem ver que eu deixo sempre no médio, como eu falei no outro vídeo. Porque é para não pegar aquele quadradinho preto embaixo do Sims. Então, eu sempre deixo as sombras no médio. Que daí já resolve aquele problema de uma maneira mais fácil. Então, não funcionou o lago, né? Aí eu baixei o Graphic Rules dele e adaptei para pegar essas mudanças que eu ensinei no vídeo passado. Então, se vocês não conseguirem fazer funcionar assim, primeiro vocês tentem colocar o quadradinho de piscina junto com o lago no mesmo lote. Se ficar preto e não tiver esse efeito como o meu, aí vocês peguem aqui na descrição o meu arquivo Graphic Rules, que ele já está totalmente modificado de acordo com o vídeo passado. Para funcionar, peguei com base no arquivo que o criador disponibilizou lá no modo Sims, né? Ele disponibilizou, peguei, coloquei no meu jogo, modifiquei conforme essas mudanças do vídeo passado que eu ensinei para vocês. Fiz o lago funcionar. Então, se o jogo de vocês, por acaso, não funcionar desse jeito como eu ensinei aqui, mesmo com o quadradinho da piscina ele continua preto, aí vocês baixem aqui o meu arquivo Graphic Rules, substituam pelo de vocês lá naquele mesmo lugar que eu ensinei no vídeo passado, tá? Vou deixar no card aqui em cima para vocês e na descrição também, para vocês verem onde é. Vocês primeiro façam um backup do arquivo de vocês, beleza? Vocês façam um backup do arquivo de vocês antes, tá? E aí coloquem e substituam pelo meu, e aí eu acredito que vai funcionar. É isso que eu tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!